É a primeira vez que o fórum vem para o Ministério Sul, então é de fundamental importância para que a gente consiga trazer e conscientizar a todo mundo da real importância de como a gente tem que tratar o resíduo, o recurso tão importante que é a água. Então, sem dúvida, é muito importante que todas as empresas consigam participar, entender a necessidade da gente abranger o maior número de pessoas, principalmente a população, a sociedade civil, para a importância do tema, sem dúvida. A Suez é uma das empresas que está incentivando e patrocinando. A gente considera que as empresas privadas são catalisadores, incentivadores e facilitam muito que a gente consiga transmitir a mensagem para todo mundo. Então, sim, a gente está participando de todas as sessões, de toda a conceitualização do debate que vai ser feito em Brasília, então faz todo sentido a gente empurrar cada vez mais e a gente convida ainda que outras empresas possam participar e que se empenhem ainda mais em que a gente consiga trazer essa mensagem de tão importância para o Brasil. Sem dúvida, a gente trabalha com isso. Nosso negócio é a água, a gente está hoje em mais de 90 países, atendendo 92 milhões de pessoas com água potável. Então, claro que a gente vai participar e faz em todo sentido do mundo que outras empresas também participem. Mas para a gente é de fundamental importância.